E aí, gurizada! Beleza? Arqueus aqui! Eu só queria dizer que eu estou muito feliz porque alcançamos a marca de 90 mil inscritos e estamos cada vez mais próximos da tão aguardada marca de 100 mil inscritos! É isso aí! Então, como eu já estava pensando em fazer um vídeo comemorando essa marca de 100 mil inscritos, eu quero que vocês participem disso. Por esse motivo, eu tive uma ideia muito bacana, que é a seguinte. Eu vou dar a oportunidade para que algumas pessoas inscritas aqui do canal, que acompanham os vídeos da Abranime Studios, compartilhem uma postagem nas redes sociais, seja num perfil pessoal, seja uma página que você tenha. Basta você compartilhar um link de algum vídeo, o vídeo que você mais gosta aqui da Abranime Studios, e marcar três amigos nessa postagem, além de colocar a hashtag rumo aos 100k. Beleza? Aí, é tranquilo, é só você mencionar a página da Abranime Studios, marcar a página da Abranime Studios, porque aí eu vou ver essa postagem, eu vou tirar um print da sua postagem e vou colocar no vídeo. Aí pode ser tanto o Facebook quanto o Twitter, vai aparecer aí na tela para vocês a forma de fazer direitinho, e vai ter na descrição também o link do Facebook e do Twitter aqui da Abranime Studios. E aí, depois que você já tiver feito tudo isso, muito provavelmente a sua postagem vai aparecer no vídeo especial de 100 mil inscritos, quando o canal Abranime Studios alcançar a marca de 100 mil inscritos. Beleza? Então não deixe de participar, porque além de ajudar o canal, mostrando os vídeos para os seus amigos, fazendo mais pessoas conhecerem aqui o conteúdo da Abranime Studios, você também vai deixar sua marca aqui, você vai ter um vídeo mostrando que você foi um dos 100 mil primeiros inscritos. E cara, isso é demais, você vai fazer parte da história do canal. Então, conto com vocês, e é nóis galera, valeu, tamo junto, e rumo ao 100k!